...de fundo ou só uma diferença de nomenclatura, de forma de dizer, de forma de pensar o fenômeno jurídico ou se realmente tinha uma distinção no funcionamento das duas áreas jurídicas, ok? Então, nesse curso, eu separei com vocês textos que são de manuais jurídicos e textos que são de manuais jurídicos que têm essa forma fragmentada de pensar. O direito penal tem uma racionalidade própria, é diferente dos direitos humanos, tal qual o direito administrativo e o sancionador também difere do civil e difere do penal, não há uma preocupação em dia de regra e cada uma dessas áreas dialogam entre si, ok? Os modelos destrutivos, gente, eles vêm justamente para fornecer um aparato conceitual para vocês, para que vocês possam observar cada uma dessas áreas jurídicas sem usar a terminologia específica de cada uma das instituições ou de cada uma das áreas do direito. Porque, ao operarmos exclusivamente para a linguagem interna de cada uma das tribos, a chance de compreendermos o fenômeno, o arranjo plantativo ou o conjunto de instituições que comparam um desenho de regulação de um problema específico é muito, muito, muito difícil, ok? Então, esse trabalho de utilização do modelo destrutivo, ele é só uma forma de apurar a observação de vocês desses fenômenos, ok? Então, quando a gente trabalha com modelos destrutivos, o que a gente tem em mente é tentar visualizar o que há de mais característico de um determinado instituto jurídico, de uma determinada instituição, de um determinado tipo de procedimento, mesmo que cada uma das tribos, mesmo que cada uma das áreas jurídicas deem nomes distintos para cada uma das nossas categorias, ok? Então, a ideia é que, com esses mapas, tanto de arranjo normativo quanto de desenho institucional, vocês possam preencher esses quadros, ok? Com os casos específicos que vocês vão fazer no discurso, independentemente se se trata da legislação societária, do estatuto de roubo do Tribunal Penal Internacional, do Código Penal propriamente dito, do Código Civil, ok? Qualquer um desses diplomas normativos podem ser descritos, podem ser observados por intermédio dessas lentes que são os modelos descritivos, ok? Eles são, vocês já estão numa posição que conseguem diferenciar claramente esses dois fatores. Então, é claro que numa determinada discussão com um civilista, se você utilizar a tecnologia do nosso modelo descritivo, ele pode não ter a menor ideia do que você está falando, sabe? Porque ele compartilha uma forma própria de esconderia aqueles institutos.